Um homem de 44 anos destruiu diversos produtos em uma loja da Magazine Luiza de Ponte Nova, na Zona da Mata, após ser informado que o prazo para trocar uma caixa de som com defeito havia expirado. Ele foi detido pela polícia militar após a confusão. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o cliente, visivelmente descontrolado, pega produtos nas prateleiras e os arremessa no chão. Meu Deus do céu! Ana, não vai lá não! Pode levar as televisão, amigo? Pode levar, pode levar. Não faça não, senhor! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! O que é isso?